O primeiro cinema que eu entrei na minha vida, eu tinha 13 anos. E eu vi aquela janela imensa de pessoas enormes, eu digo, eu vou fazer isso um dia. Para mim, a janela do mundo é o cinema. Essa é a coisa forte que ficou em mim. E eu aí fui transitando para chegar em algum lugar que me permitisse chegar ao cinema. Eu tive um grande, mas um grande amigo, como se fosse pai, irmão, tudo, que era considerado, e foi a vida toda considerado, o melhor fotógrafo do Rio, que era o Zé Medeiros. E eu aprendi horrores com o Zé Medeiros. Eu tenho fotos do Zé Medeiros. A gente fez alguns filmes, eu como diretora de produção e ele como fotógrafo. E quando eu não tinha nada a ver com o filme, ele me obrigava a ir fazer visitas a ele no set. Porque ele estava exausto, ele precisava de alguém para conversar. Então era uma pessoa muito catita e muito afetuosa, na verdade. E aí o engraçado é que eu fiz a cabeça dele para ele dirigir o primeiro e único longa-metragem dele, que é Parceiros da Aventura. E ele fez, é um filme belíssimo, onde 80% do elenco é negros. Entendeu? Então o Zé Medeiros, se eu tivesse que fazer uma carta para o Zé, até porque é irônica a nossa história, porque depois ele foi para Cuba dar aula de fotografia, e aí me deu uma tristeza e ele disse, venha para Cuba. Eu digo, é, até vou para Cuba. Mas aí eu organizei um evento para ir para a Itália e encartei uma exposição de fotografias, de fotógrafos diversos, cujo ele era o homenageado, porque ele tem fotos de índios de 44, foi o ano que eu nasci, inclusive. E eu convenci, ele veio. E fomos para a Itália, numa cidade mínima chamada L'Aquila. E, por ironia da vida, ele faleceu nos meus braços. Ele teve um taracupaco, a gente internou, e ele não tinha condições físicas de pegar um helicóptero e ir até Roma. Então, se eu fizesse uma carta para o Zé, era para dizer o tanto que ele me faz falta e o tanto que eu tenho saudade dele. Viu, Zé? Braus. É isso. Este cara realmente receberia uma carta minha se eu tivesse o endereço dele. mas eu não tenho. Eu perguntaria a ele o seguinte, Zé, como é que você ia resolver essa questão digital? Ele ia dizer que tudo isso é boiotice. Qualquer coisa que você falava com ele, intelectualizava fotografia, ele dizia, isso é boiotice. Não é nada disso, é besteira. Ele era o primeiro cara que usou, não usava refletor. Hoje em dia, por exemplo, o LED equivale a uma fotoflur que o Zé Medeiros usava para iluminar. Então, ele teria uma relação muito doida, como eu estou tendo, com essa modernidade toda. Eu associo muito o cinema à coragem. Só faz quem tem coragem. Se não, não faz, não. Desiste no meio do caminho. A menos que você seja uma pessoa bem nascida, que tenha mais viabilizar um cinema. Só quem tem coragem, se não, não faz, não. A menos que você seja uma pessoa bem nascida, A menos que você seja uma pessoa bem nascida,